O Elton, você é um dos remanescentes da temporada 2022, uma temporada que foi bastante vitoriosa para o clube, você formou um novo elenco, como é que você está vendo essa nova formação? É, conseguiu montar, trazer umas peças muito boas, muito qualificadas, a gente no treinamento durante essa preparação para o campeonato, a gente vê a qualidade técnica dos novos companheiros e eu creio que vai ajudar muito a gente durante essa competição e o ano. Você chegou na temporada passada durante, já no decorrer da temporada, foi chegar e já jogar, agora não, é uma realidade diferente, estamos na oitava semana de pré-temporada e um trabalho que todo mundo vem comentando, sendo muito bem feito, para aguentar a sequência de competições, porque o ABC tem quatro competições em 2023, então foi importante para vocês todo esse período de preparação? Sim, com certeza. Nós sabemos que a pré-temporada é o nosso suporte para a temporada. Eu creio que nós vamos estar preparados para as competições, para desempenhar um bom papel e conseguir os objetivos do clube. E assim, tem todo esse período de preparação, mas jogador que é mesmo, é ver a bola rolando, vocês gostam, né? Quando começam as competições, está muito próximo aí, né? Na próxima terça-feira já essa estreia em casa. Qual a expectativa desse jogo contra o Força Luiz? Expectativa boa, expectativa de vitória. Não tem como a gente ser político aqui, né? Nós temos que ser reto. Para nós só importa a vitória nesse campeonato, nessa competição. Nós somos um time que somos montados, está sendo, e foi montado para que a gente chegue nas finais, cumpra os objetivos do clube. E o ABC vai, vamos dizer assim, nesse mês jogar paralelamente três competições, né? Estadual, que já começa agora, depois vem a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Pela qualidade que você já falou, né? Do elenco, não tem como priorizar um. O ABC vai forte nas três competições? Sim, com certeza. Tenho total convicção que nós vamos firme, vamos fortes, estamos bem treinados, preparados para desempenhar um bom papel e assim cumprir com os objetivos do clube nesse ano. E a estreia em casa, com o apoio do torcedor, a expectativa? Com certeza, a gente sabe da força da frasqueira. Quando eles vêm, é diferente, é diferente. O time adversário sente, sente a pressão, sente o peso de jogar na frasqueira e nós contamos, sim, com o apoio deles nesse novo ano, que é um ano de mais competições, competições mais difíceis. Nós contamos com o apoio da frasqueira para estar nos apoiando nesse novo ano.